E aí Prepare-se, você fará uma viagem ao passado com DJ Bunny E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Right about now. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Penso che un sonho così non ricordi mai più mi divingevo le mani e la faccia di blu E depois, de repente, eu venia do vento rapido E começava a voar no céu infinito Voar Oh Cantar Oh Oh Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù E volavo, volavo felice, ridando del sole ed ancora più in su Mentre il mondo, pian piano, parivano lontano laggiù Una musica dolce suonava soltanto per me Volare Volare Oh Oh Cantare Oh Oh Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù Oh 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 Tchau. 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 Tchau.